A CIDADE NO BRASIL 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 Páscoa, Carnaval, Dia da Mãe, algumas sugestões minhas, explicadas da maneira como as pessoas me conhecem, da maneira como que eu me apazente na televisão o programa da Fátima, que também é uma pessoa que eu devo muito, foi quem me deu a oportunidade de me dar a mostrar a vocês, fora do contexto, aquilo que é o programa do Dialogues Show, e mostrando um pouco o meu trabalho, é que também vos teria um pouco a vontade de terem um pouco do meu trabalho em vossa casa. Eu o resto de agradecer mais uma vez ao incansável Jorge Faria, Presidente. Eu vou ser sincero, e o que eu vou dizer não é clichê, porque quem me conhece sabe que eu sou assim meio despassado, mas também digo aquilo que penso. Posso não pensar naquilo que digo, mas digo tudo aquilo que penso, são coisas diferentes. E aqui este Sr. Presidente é uma pessoa que apesar de não acreditar na política, é uma das poucas pessoas que ainda têm paz a acreditar na política. É verdade, é uma pessoa o quê? É um ser humano, como todos nós, é uma pessoa que se preocupa com o próximo daquilo que provém, é uma pessoa que se eu fosse ter um entroncamento, era uma pessoa, que eu não estava claro ao voto na água porque eu nem sou daquele entroncamento, mas é realmente, nem sei se a eleição, nem sei se pode vir, que eu irei lá outra vez, é como eu digo. Mas é realmente uma pessoa daquilo que eu conhecia, que me transmite confiança. E se eu estou aqui hoje, pode agradecer a este Sr. Presidente. A Helena está aqui a meu convite, não foi nada passado pela editora, normalmente não sei se há para lá uma apresentação, é sempre editora com alguma libraria, eu estou aqui em meu nome pessoal, e eu que trouxe os livros, a Helena veio fazer companhia porque eu tenho... Eu queria comer o gelado, eu queria comer o gelado, também temos gelado e na torta de areia, estamos dando uma secret food, por isso quem quiser pode-a passar a seguir, pode-a passar a seguir, mas eu estou aqui porque eu tenho a honra, e eu posso dizer isso, que é, ou não vou passar-me com a região de amigos. A Helena é uma pessoa que começou a trabalhar com a literatura maravilhosa, hoje aqui é a minha amiga, que sou presidente, posso já dizer que cozinha para caraças, para ir lá almoçar a casa, uma venda massa de checa. Ah, era segredo, cozinha muito bem, é espetáculo, estava mesmo com aquela massinha, já não almoçava desde ontem, o próximo livro tem que ser aqui na vizinha do prazer, finalmente aquela massada estava aqui no espetáculo, e eu vou fazendo amigos, e então quando nós estamos comigo é tudo muito mais fácil, por isso, o que eu posso dizer é, eu vou estar por aqui hoje mesmo, quem quiser pode adquirir o livro, quem não quiser também não há problema, quem quiser ficar alguma fotografia e estar por aí, eu vou estar por aqui, quero agradecer, e quero estas palmas para vocês, que saiam de casa para ficar comigo neste dia de calor, vocês é, com estas palmas, obrigado por tudo, e uma salva-salva. e agora, quando eu sei se o professor presidente quer dizer alguma coisa, eu estou aqui, se houver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se quiserem viver comigo, estou à vontade. Então, a palavra do Barco também agradecer mais uma vez a simpatia que ele tem tido bem com o governo, ter vindo aqui e estar por hoje, os dois dias de setembro, e como disse bem, não tem nada a ver com a vida dele, mas de facto, ele veio hoje do Algarve para o próximo, e isso é de agradecer, de fortalecer, e sobretudo agradecer esta amizade que é muito pela nossa cidade, e já agora também a amizade tem gostado de ouvir, e espero que seja um sucesso, e espero que seja um sucesso, e muito obrigado, e mandar aqui o arra para ele, pensando que o entroncamento é a terra dos fenómenos, que é tudo muito grande, quem sabe um dia não lançar aqui um desafio, um entroncamento de fazer a maior sorte para a laranja do mundo aqui no entroncamento, é um desafio, mas já aqui o arra para ele, já aqui, dar guerra, mas já é um desafio que vamos pensar nisso como eu quero deixar aqui, mas lá é o cara que eu quero ver com eles, o geral a ninguém sabe, geral a ninguém sabe. Temos é que fazer aqui no meu conselheiro, os ovos têm que ser trazidas pelas cabueiras de Dronelho Felipe e tem que inventar isto como é quando eu daher o homem bem-no? Ah é, bom, não sei bem, parece bem. Mas vai para os desafios justos! Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso! Tchau, tchau.